Tô sufocada. A gente tá abafado e eu tô sufocando. Acho que tô tendo uma crise. Crise de pânico? Não, de claustrofobia. Eu duvido. É sim. Se fosse isso mesmo, teria uma dificuldade pra respirar e seria como se as paredes do elevador estivessem cedendo. Não consigo respirar. Bom. Me escuta. Não me toca, tá? Vai ficar tudo bem, tá bom? Me escuta e olha pra mim. Inspira. Expira. Inspira. Não me toca, não me toca. As paredes estão cedendo. Expira. As paredes estão cedendo. Não estão, não. Estão cedendo, sim. Tudo isso é só na sua cabeça, tá bom? Não, não, não. Eu vou morrer. Abre! Tá bom. Tá tendo uma crise de ansiedade. Infelizmente, eu não tenho escolha e só tenho uma opção. Então, me desculpa. Você me bateu? Não. Foi uma tática de distração pra permitir que você consiga... Se distrair atacando minhas bolsas.